Eu daria também, mas Pra cagar você vai meter a mangueira Não, não, aí é outra história Não dá nem certo misturar bosta com Não dá certo, não pá, pá, pá com isso Não pode, tem que tá limpinho Se você for fazer isso, tem que tá limpinho Faça a chuca Ei, filho Água Agora tem que tá numa potência também boa Não pode ser aquela Tem que o seu chuveiro Não, ele pede força Entendi Consolsa a espada do Thundercat entrando Só Thundercat, entendeu? Drovoada, aí começa Aí atiça Quando eu não tô com muita vontade Eu vou lá e começo a atiçar Vai vir, vai vir E aí eu forço a cagar mais Como é que tu aprendeu isso? Cago de 3 a 4 vezes, meu irmãozinho Cara, experiência própria, você vai sentindo Eu nunca gostei de papel Até porque eu me aço Eu sou muito cabeludo Faz sentido, entendi Eu também prefiro lavar Meu irmão, eu sou muito cabeludo Não adianta de nada Eu limpar daqui a 5 minutos O bicho tá deslizando assim As bandas Eu sou muito os cabelos coisados Eu digo não, meu filho Então faz um trabalhinho decente aí Aí eu comecei a me depilar também Porque isso é muito útil Ajuda muito Depilar o... Faz isso, cara Toba Faz isso Faz isso, faz isso Eu não botei o laser ainda, cara Cara, eu acho que você devia Será? Porra, pra que ficar depilando toda hora? É, o chato é isso A preguiça que dá Mas quando eu tiro A minha irmã é maravilhoso Parece um bebê Tu fica um bebê, mano Até o peito muda o barulho Entendi, eu faço uma... Mas não tem como eu depilar, cara Não tem como eu depilar a bunda, por exemplo Por que não? Porque se eu depilar a bunda Eu tenho que depilar tudo Porque imagina... Olha o peito Imagina as costas Então agora tu imagina só a bunda, Elisa Ia ficar engraçado Fica, fica, fica de esquisito Queria ver Sua bunda, Elisa Mas você não usa ela pra mostrar É Eu, por exemplo, graças a Deus Você, quando for com uma mulher Você vai estar de cuequinha aqui Né? Geralmente vocês Tudo de luz acesa Não, a mulher gosta mais apagada É, uma meia luz no máximo É Mas é mais pro seu conforto Eu me sinto mais confortável com ele depiladinho Porque o escorrega melhor também E não fica sujo, pô E sujo Porque você passa, fica nos cabelos Aí eu, pá Não gosto de limpar com papel Ah, já Dói, dói Porra Você pega Bicho Quando tu pega numa bosta Passa o dedo ali no cocô Tu lava ou limpa teu dedo? Pois é Oxe É a mesma teoria que eu tenho Tu não passa um papelzinho em fogo assim Não, você lava É Então essa pelezinha daqui É a mesma pelezinha dali Opa E ali é um pouco mais enrugadinho Um enrugadinho Onde fica dentro Nas culpas E aí, bebê Eu sempre passei a mangueirinha Sempre gostei da mangueira Sempre curti a mangueirinha Eu apoio essa porra Só que um dia Eu tinha feito O cocô E aí eu Limpei Aí quando você bota Ele dá aquela piscadinha Ele faz Né? Tipo Aí eu Aí ele Aí quando você sai na laguazinha Desce aquela lá Aí eu Tu ainda quer? Chegar ele ainda quer Aí eu De novo Aí Aí eu Digo Quer mais Aí Aí eu comecei a sentir Aí quando você bota força Sai mais uma coisinha Eu digo Olha Isso aqui ajuda também Aí eu entendi Que ajuda também A puxar Entendi Aí quando eu faço De manhãzinha Que eu não fazia de manhã Aí eu comecei a comer muito mamão Mamão ajuda Mamão ajuda Mamão é clássico E aí eu comecei a comer de manhã De tarde Aí de noite eu começo a dar uma salsadinha E quando eu passo um diazinho sem ser Eu fico doido Aí bora cagar Bora cagar Porque você acumulando bosta Vira gordura É Vira gordura O acúmulo de bosta Fica gordura Isso aí nada mais é